E vamos continuar também a celebrar o Natal através da música. Nos próximos minutos, a Igreja de São Roque, no Conselho de Ponta Delgada, recebeu ontem à noite o grande concerto de Natal, que juntou cerca de meia centena de músicos dos Conselhos de Ponta Delgada e também da Lagoa. A Filarmónica Lira de São Roque, os Filhos da Terra e o Grupo de Cantares Renascer atuaram em conjunto e interpretaram vários temas inspirados nesta quadra natalícia. O Açores hoje assistiu a este grande concerto de Natal, uma iniciativa sobre a qual vamos conversar esta tarde com José Pacheco, dos Filhos da Terra e também responsável pela direção musical deste espetáculo. Muito boa tarde, bem-vindo ao Açores hoje, José Pacheco. Como é que surgiu a ideia deste concerto que acabou por unir dois conselhos? Antes de mais, muito obrigado pelo convite e um santo Natal a todos que aqui estão a trabalhar e os que estão em casa. E isto surgiu mais ou menos para a altura do verão, num convite que tivemos para a homenagem ao Padroeiro São Roque, a freguesia da qual isso é natural. E na altura foi-me lançado o desafio de tocarmos em simultânea com a banda. Fazemos dali um agrupamento, mas não era possível porque o tempo era curto. E ficou compromisso no Natal juntarmos isto. Tivemos uma pequena surpresa agradável, que foi o fato de aparecer um grupo coral que estava desativado há mais de uma dezena de anos. Juntamos também, lançamos este desafio a eles, juntamos os três agrupamentos e surgiu este grande concerto de Natal, que foi, digamos, uma aventura musical, mas muito boa, muito divertida. Honri a encontrar até de amigos, numa altura destas, é sempre bom. E o resultado ontem, eu penso que a lá esteve, não sou a pessoa mais indicada para avaliar, mas que a lá esteve, que foi um sucesso. E foi a primeira vez que estes três grupos estiveram juntos desta forma a atuar? Sim, tecnicamente sim, se bem que tínhamos feito em Santa Cruz, no dia 3, uma antestreia. Mas a série, ou mais solene, seria ontem, naquele ambiente da Igreja de São Roque, e pela primeira vez juntamos três agrupamentos, o que não é fácil, porque são três grupos distintos de mundos, um pouco distintos a nível musical, e foi um desafio tanto para músicos, maestro, para mim, para o cor, mas que resultou, e penso que no futuro poderá voltar a acontecer. Eu acho que também foi exatamente esse aspecto que surpreendeu o público, que esteve ontem à noite na Igreja de São Roque, porque juntou-se um grupo coral aos instrumentos de percussão de uma banda filarmónica, e com um grupo acústico ligado aos sons da terra. E foi esta fusão musical que tornou este projeto também diferente. Precisamente, até porque quem lá ia não sabia bem ao certo o que ia, e nós surpreendemos desde a música tradicional portuguesa, que estamos a ouvir neste momento, até mais importados do Brasil, porque os filhos da terra têm uma tradição um pouco escondida, porque faz parte da nossa freguesia, onde habitamos, que é a Ribeirachã, de animar os terços do Espírito Santo. E esta animação temos levado a uma música mais jovial, uma música religiosa, ou de inspiração religiosa, e transposemos isto para o espetáculo. Por exemplo, o Amigo do Roberto Carlos, o Sondame, que é uma música que já alguns vão conhecendo por cá, e isto deu um colorido até à Noite Branca dos Anjos, que é um tema inspirado no universo. Nem todos os temas eram propriamente religiosos, mas todos associados ao Natal. Todos associados ao Natal, excluindo talvez a Noite Branca, que não era propriamente um tema religioso. E o Amigo não é propriamente um tema que foi composto para o pai, mas que foi adaptado por mim para ser um tema mais religioso. E claro que para este concerto, o resultado da forma como o ouvimos, tiveram que trabalhar também em conjunto, algumas vezes, para preparar este concerto. Algumas, não muitas, tivemos de trabalhar muito. No último mês e meio, trabalhávamos dois dias por semana. Havia necessidade disto, porque a fila harmónica também não estava acostumada a trabalhar neste registro. Nem nós, que temos um registro mais pop rock, estávamos acostumados ao andamento, ao ritmo da fila harmónica. O coro foi a parte mais fácil de adaptar, depois a coisa foi andando e resultou no que se está a ouvir. Tivemos, tomo aqui uma colaboração muito importante, da banda de Santa Cruz, a Estrela da Alva, e o seu maestro, que foi o homem que fez os arranjos, para quem percebe um pouco disto, há que criar partituras, há que desdobrar, para cada instrumento, e o Luís Paulo Muniz, a pessoa que deste contributo ao projeto. E como é que depois resultou também a participação desses músicos da Estrela da Alva? Foram incorporados na lira de São Roque? Certo. Há um, digamos, um protocolo entre as duas fila harmónicas, em que os músicos, em ocasiões que há necessidade de fazer reforço, como eles chamam, estes músicos vêm e reforçam a fila harmónica. O maestro atual, que é o Antônio Ventura, faz parte da Estrela da Alva, é contra-mestre, se não me falha a memória, da Estrela da Alva, ou seja, há aqui uma ligação entre Santa Cruz e São Roque, e que desde já, em nome de tudo o projeto, agradeço à direção da Estrela da Alva, esta simpatia, esta partilha, este carinho que tiveram pelo projeto, e como é que resultou também, do ponto de vista do público, do que esteve ontem na igreja? Do público, eu tinha, tinha ou não tinha, algum receio que estivesse à espera de algo mais clássico, mas pela experiência que nós temos, quando fazemos a animação do texto, normalmente, onde vamos, enche, eu achei que podíamos arriscar um pouco, eu trabalho com pessoas muito jovens, eles próprios apoiam bastante nisto, e o público reagia, e muito bem, e muito bem, cantavam conosco, cantavam também com vocês? Cantaram, cantaram, aplaudiram, dançaram, segundo eu percebi, vi algumas imagens em vídeo, e eles lá se balançavam nos bancos de igreja, que estava completamente cheio. E este espetáculo englobou também esse projeto Renascer, é apenas, é um grupo coral que nasceu no freguesia? Era um grupo coral, neste momento, está mais numa vertente do grupo de cantares, não propriamente do grupo tradicional, mas um grupo de cantares que será flexível, ou seja, ele surge com este projeto, o futuro, a eles pertence, eu darei a minha colaboração, aliás, já deixei alguns dos elementos, algumas sugestões, e poderá até passar por englobar este projeto na Associação Filhos da Terra, se assim houver vontade, e ficamos com uma mais-valia, passamos a ter numa outra freguesia, um outro grupo a trabalhar, e sempre que houver necessidade, e assim houver vontade, devemos nos juntar, está uma curiosidade, os filhos da terra têm uma sede, é Moirônio, que fica no Conselho da Taba, desde já deixo um abraço aos nossos amigos de Moirônio, se ficámos com mais uma em São Roque, também será uma alegria, porque estamos a espalhar esta mensagem, que é o trabalho dos filhos da terra. A própria lira de São Roque, que também está a comemorar 120 anos, acaba por ser uma forma também diferente de envolver os músicos neste concerto de Natal. certo, e há 120 anos, é uma data que não é fácil, já não é fácil. É uma lira que tem passado, ou uma fila harmónica, tem passado por algumas dificuldades, fruto dos tempos modernos, como é normal, mas abriram a escola de música, eu penso que são ciclos, e cá estaremos também para dar algum contributo no sentido de isto que é tão genuíno da nossa terra, que são as filas harmónicas, de poderem continuar, e mais importante que isto, mais importante que a música hoje em dia, eu digo isso muitas vezes, é termos os jovens ocupados numa coisa que eles gostam, e a fila harmónica é algo bastante positivo. E também aos filhos da terra, um projeto diferente, um projeto acústico também, que geralmente apresenta um repertório diferente, como é que está este projeto também? Este projeto está muito bem e recomenda-se, é um projeto com seis anos e meio, começou de uma forma muito humilde, continuamos a ser um grupo humilde, mas muito bem, tivemos este ano alguns contratempos, alguns elementos que foram estudar, etc., mas não perdemos o vigor, estes próprios elementos que estiveram ontem, quando voltam, voltam com força, voltam com vontade, tivemos também, infelizmente, um problema de saúde num dos nossos elementos, a nossa Goretti, mas que está a recuperar, e espero que em breve volte ao grupo, e talvez agora com esta abertura, ao renascer, possamos ter também aqui um novo vigor, e contaminar outras pessoas de uma forma positiva. E também, tendo em conta o resultado que vimos e que ouvimos deste concerto, José Pacheco, momentos de união entre os músicos, como com este, com estes grupos, poderá voltar a acontecer, com outros temas? Sim, poderá voltar a acontecer, e tem acontecido, porque eu também fiz parte de um projeto, que já vai no terceiro ano, que não tem nome, nós chamamos o vídeo de Natal, e quem tem liderado o meu amigo, e querido amigo, Pedro Simbron, que te conta connosco, integrado nos Filhos da Terra, é um profissional da área do som, do estúdio, etc., e que durante três anos temos lançado um vídeo de Natal, com uma mensagem, temos feito algumas experiências, há alguns projetos pensados para envolver mais músicos, mas pronto, tem o seu tempo, tem o seu momento, também há que ver a disponibilidade, mas da minha parte, e dos Filhos da Terra, a abertura é sempre total, e já fizemos muitas coisas, inclusive eu estou ligado à Fundação Playing for Chintos, e com a Playing for Chintos, nós temos tentado unir o máximo possível de músicos, neste bem comum, na mudança social, que a música pode trazer, e possivelmente, passará por isto, tenho a ambição e o sonho do Playing for Chintos, fazer um grande concerto, um dia destes, em que envolva muitas, muitas, muitas crianças. Neste caso, já estiveram envolvidos praticamente mais de meia centena de músicos, entre eles também muitas crianças e jovens, que acabam por também estar ligados a estes projetos, que dinamizam culturalmente as próprias freguesias. Exatamente, e era importante, bom, eu sou uma pessoa que não tenho muitos filtros nestas coisas, e eu, com alguma tristeza, vejo importar cultura quando não há necessidade nenhuma disto, não sou eu contra que se tenha, volta e meia, algo músico, afim, do top, dos hits, mas há que acarnear as nossas fila harmónicas que não estão a ser apoiadas financeiramente da forma adequada, no meu entender, é necessário apoiar os nossos grupos, não é sustentá-los, é apoiar. E quando eu digo apoiar, a lógica que eu tenho nisto é colocá-los a tocar, é dá-los palco e pagar-los o cachê, é tão simples quanto isto, e eles vão saber gerir porque é assim que nós fazemos, nas nossas famílias, e é assim que deve ser feito na nossa sociedade. E ver jovens que me ouvi ontem ali com alegria, com sabedoria a tocar, eu penso que o caminho é este. E se nós queremos, e já o disse uma vez, aqui... Eles também estão movidos com esse compromisso e com esse objetivo. E se nós queremos que os Açores sejam uma atração turística, pois com todo o respeito pelo rock and roll que eu gosto muito e que toco, se calhar também não vamos descuidar aqui que temos de bom, tradicional, e eu conheço a realidade dos Açores, eu conheço a realidade de muitos grupos, alguns estão mesmo presos por arames, ou presos pela boa vontade dos seus dirigentes. Isto não é correto, há que acarnear estes projetos, há uma série de grupos folclóricos que podiam estar a exercer muito mais a sua cultura e algumas filha harmónicas que passam por alguns momentos difíceis. E o Playing for the Chains pode também mudar, se assim se espera, mentalidades unindo também os músicos açorianos? É, o Playing for the Chains cá tem dado um contributo modesto, neste momento já vai no mundo com 15 escolas, há este desafio à fundação, lançado já há 4 anos, de termos uma escola cá, a minha ambição seria a Ribeirachã, termos a escola de música integrada na nossa escola de música dos Filhos da Terra, mas a fundação, e bem, é cautelosa, tem dado prioridade de outras coisas, mas não me deixa de incentivar a dizer que continuem a fazer o vosso trabalho, porque a união entre músicos é fundamental. Nos Açores nós não temos muita dificuldade nisto, sempre que eu pedi algo músico a colaboração, ele nunca me recusa. E felizmente a música também serve a várias causas. Muito obrigada José Pacheco pela sua presença nos Açores hoje e votos de boas festas. Boas festas para todos. Obrigada, boa tarde. Neste concerto musical de Natal, os três grupos que marcaram presença uniram esforços para criar este ambiente natalício, onde foram recordados temas tradicionais, mas sobretudo também muito contemporâneos alusivos a esta festividade, a um Natal, e que apresentou aqui esta união de esforços dividida em três. Obrigado.